Você sabia que a aparição de insetos em sua casa tem um significado para você? Nada no mundo é uma coincidência, absolutamente nada. Tudo acontece por uma razão. O princípio de causa e efeito existe, sempre há algo significativo para você em tudo o que acontece na vida. Especificamente, os insetos são mensageiros de Deus, do universo, ou como você preferir chamá-lo. Você pode ter notado que a ciência e a religião apontam para as mesmas verdades sobre nossa interconectividade. A física quântica revela que, em um nível subatômico, tudo é energia vibrando em diferentes frequências. Enquanto isso, Jesus fala na Bíblia sobre o reino dos céus que está ao nosso redor. Precisamos apenas ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A sabedoria divina está constantemente se revelando através de sinais e sincronicidades que nos guiam de volta ao alinhamento com o nosso eu superior. No entanto, muitas vezes estamos tão envolvidos no cotidiano que perdemos as mensagens ocultas em todos os lugares, que nos permitiriam experimentar o paraíso na Terra. E se eu te dissesse que os insetos que aparecem inesperadamente em sua casa, são, na verdade, uma criação unilateral para ajudá-lo a sintonizar na inteligência cósmica ao seu redor? Tudo, desde formigas até mariposas, dos besouros aos grilos, tem significado. O universo usa essas pequenas criaturas para chamar nossa atenção e nos oferecer uma direção para criar mais alegria, amor e abundância. Assim como a teoria quântica confirma que a consciência molda a nossa realidade, a Bíblia também nos diz para termos olhos que veem e ouvidos que ouvem. Quando humildes insetos chegam como mensageiros espirituais, é nossa oportunidade de testemunhar os sinais invisíveis que nos conectam ao todo e perceber o design divino que nos impulsiona para a frente para manifestar nossa chamada mais elevada. Prepare-se para ter os olhos abertos para a sabedoria sagrada e as bênçãos contidas nesses humildes pequenos insetos que visitam sua casa, enquanto exploramos o simbolismo espiritual de vários insetos. No nível mais fundamental, você, eu e até a menor formiga ou barata somos impulsos elétricos, dançando dentro do mesmo campo quântico de consciência sobre o qual a Bíblia também fala. Essa unidade é evidente quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de você. Ele viu que o divino não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no templo de nossa alma. Então, vamos examinar alguns insetos mensageiros e o que eles querem nos mostrar sobre o reino dentro de nós. As abelhas, como polinizadoras de flores, nos lembram do imenso poder de foco e intencionalidade. Muitas vezes, ignoramos sua gentileza, mas seu trabalho coletivo sustenta a vida na Terra. Quando uma única abelha entra em sua casa sem uma colmeia por perto, é uma validação do espírito de que as intenções da sua visão e o propósito estão florescendo e se espalhando, semeando frutos doces. As aranhas representam situações de dor, angústia e desconforto em nossa vida. Elas se alimentam de energias vibracionais baixas, capturando presas em suas teias e sugando sua vitalidade. Quando as aranhas aparecem inesperadamente em nossa casa, o universo pode estar nos alertando sobre padrões de pensamento negativos ou relacionamentos tóxicos que nos prendem na dor e drenam nossa energia vital. Elas nos incitam a mudar de perspectiva ou atitude, a fim de não permanecermos vulneráveis ou presos. As formigas representam o esforço diligente da comunidade e o trabalho em equipe. Dependendo da cor, suas mensagens variam. Formigas pretas rastejando em você são um agradecimento pelo seu trabalho duro, enquanto formigas vermelhas servem como um aviso de perigo iminente. Seus encontros com formigas podem ser sinais de que devemos praticar a consciência e o cuidado, evitando reações instintivas. As joaninhas são amadas em todo o mundo como um sinal auspicioso de boa sorte, fortuna e proteção. Sua presença é um momento sagrado de bênção, lembrando-nos do apoio invisível que recebemos. Enquanto uma única joaninha traz uma mensagem edificante, avistar um par ou um enxame promete bênçãos duplas e abundância. Os grilos representam mensagens de conforto e apoio de entes queridos falecidos, enquanto os lagartos podem alertar sobre fofocas ou enganos ao nosso redor. As moscas indicam períodos de esgotamento físico e emocional, enquanto as baratas, apesar de sua reputação negativa, nos ensinam sobre resiliência e adaptabilidade diante das adversidades. Portanto, quando esses insetos e criaturas inesperadamente cruzam nosso caminho, eles nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos em busca de força, resiliência e renovação espiritual. Então, avistar uma borboleta amarela há muito tempo é considerado por muitas culturas como um sinal de afirmação divina. Se você está ponderando questões importantes da vida, como mudar de casa, iniciar um novo empreendimento criativo, encerrar negócios ou entrar em um relacionamento, a aparição repentina de borboletas amarelas em seu caminho pode ser uma cutucada espiritual. Isso confirma um despertar cósmico ecoando através de sua alma. Na próxima vez que você testemunhar asas amarelas em voo, ouça os sinos do céu tocando alto em seu coração ansioso. Deixe-se encorajar e inspirar, pois você não pode errar quando guiado pela melodia dos doces sussurros do espírito. Além disso, as gigantes mariposas felpudas têm um significado espiritual igualmente grandioso. Sua aparição significa que uma mudança massiva está em curso. Embora muitas vezes as vejamos batendo contra luzes ou janelas, elas estão apenas seguindo sua orientação divina inata, navegando pelos raios da lua, sempre atraídas pela verdade luminosa. Portanto, quando elas pairarem fora de sua varanda ou entrarem em sua casa, preste atenção. É provável que você se sinta internamente inquieto, com uma urgência insatisfeita por revelação. O espírito envia a mariposa sugerindo que um avanço está próximo. Prepare-se para um salto quântico na consciência. Antigas formas de pensamento se dissolverão nos próximos dias, trazendo uma transformação edificante ou um despertar. Lembre-se, o mundo está repleto de magia e há guias e sinais em todos os lugares. Quando recalibrados para a frequência da natureza, nossas vidas modernas e agitadas prometem um retorno a uma existência mais serena. Ouça o críquete como uma canção fraterna e o canto dos pássaros como um convite para a calma. Se nossos amigos alados e rastejantes visitarem inesperadamente sua casa, eles são as mãos amigas do céu guiando você para o seu caminho mais elevado. Pois, verdadeiramente, os anjos vêm em muitas formas, trazendo mensagens especialmente para você. Rezo para que suas bênçãos o elevem todos os dias, enquanto você corajosamente cria o céu na terra, exatamente onde você estiver. E se você quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso Manual da Lei da Atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse o site na descrição. Acesse o site na descrição. Acesse o site na descrição.